Galera, e aí? Agora eu tô com um negócio diferente aqui Uma ideia louca que eu tive aqui na minha cabeça Não é mais churrasqueira agora não É porque a gente sobra tempo assim Às vezes pra ficar pensando nos negócios Você tem que ter uma hora de lazer E meu lazer é inventar Eu gosto de inventar Eu vou fazer o seguinte Tem um negócio véio aqui Um rádio véio Um negócio de sensor de luz véio Esse negócio aqui ó Esse sensor de luz passa Na frente e pá, acende, sabe? Todo mundo tem por aí Tem no Brasil, tem no Japão Eu falei, eu vou inventar um alarme Que essa porra aí Pega ladrão, rapaz E olha que deu certo Simples, hein? Você pode fazer na tua casa Esse negócio Deixa eu arrumar um pouquinho a câmera Que ela tá meia torta Aí Você pode fazer na tua casa Esse negócio aí É simples Pro pessoal do Brasil Para pra pensar no negócio Chico, que ela tem muito bandido Dentro da casa dos outros Do nada E quer roubar os bagulhos Cara O que que você vai fazer? Pera aí Deixa eu desligar aqui Senão eu tomo um choque Olha o que você vai fazer Ó Você pega Esse negócio aqui Esse aqui é um véio Que eu tenho aqui, né? Aquele sensor de luz Você passa na frente Acende a luz, né? Aí passa um tempinho Apaga a luz Então ele tem um regulador Aqui embaixo Que você regula A sensibilidade da pessoa Que passa aqui na frente Ou você regula o tempo Que a luz vai ficar acesa E depois ela vai apagar E você regula Esse aqui, né? Os outros também Devem ter essa regulagem E você regula aqui O sensor de luz, né? Para estar muito escuro Ou de dia mesmo Qualquer hora Então você deixa ele no zero De dia também vai funcionar Então o que que acontece Quando a pessoa passa aqui na frente Qualquer movimento Que passa aqui na frente Esse sensor aqui Ele aciona O interruptor aqui dentro Que faz com que a luz Pá Acende Certo? Então a luz Ela é 100 volts Tá bom? A luzinha que vai aqui É 100 volts Então Nada mais é Que um botão de luz Aqui Só que com o sensor de movimento A pessoa passa na frente Acende a luz É como se eu estivesse Apertando o botão Para quem não entende Estou explicando Como se você estivesse Apertando o botãozinho Na parede Lá Apaga a luz Apaga a luz Tá vendo aí? Então Seria assim que funciona Esse negócio aqui Você passa na frente Então o que que você vai fazer? Olha só que loucura Você pega num bocal Desse daqui Onde vai a luz Certo? Tem aqueles juntos Sem rosca aqui Que já é uma tomada Tem? Não tem? Daqueles bicos de luz Sem rosca Que já é uma tomada Tá Você vai ligar aqui Uma tomada aqui Então se você não tiver Aquele de enroscar Eu como tinha um bagulho Velho desse aqui Cortei o fio dele aqui Liguei um outro fio Aqui atrás Aqui assim E levei pra cá E liguei aqui na tomada Aqui ó Tá vendo? Tá ligado aqui É tudo coisa de louco De teste O que acontece? Passou aqui Uma luz vai acender A outra luz aqui Também vai acender E aqui vai entrar corrente Entrou corrente O que que tá ligado Nessa corrente? Um rádio É Um rádio É pra quê? Vai escutar música? Para pra pensar Eu achei um negócio antigo Aqui ó Que tem gente que nem conhece Tem umas crianças Que não sabem O que é isso aqui É uma fita cassete Você pode usar outra coisa Mas isso aqui é o que deu mais certo Eu peguei isso aqui Gravei os bagulhos dela Aí coloca lá dentro Certo? Aqui só tá na caixinha Do rádio mesmo, né? Agora você faz o seguinte Ó a minha ideia louca Você liga Você já entendeu O que eu quis dizer, né? Você vai pôr isso aqui lá Assim na sua casa Segurança máxima Lá onde não pode entrar o bandido Aí você vai ligar Um bico de luz aqui Assim bem forte Que vai acender assim Naquele rádio ali Você vai ligar duas caixas de sonda Que é as grandonas Coloca uma em cada lado Do muro da sua casa Uma lá numa ponta Outra na outra ponta Velho Na hora que o palhaço Do bandido Passar na frente desse negócio Aqui Essa luz vai acender Esse rádio vai ligar Com uma fita ali dentro Com um barulho assim ó Presta atenção Olha só pra você ver a bagaça Velho Presta atenção Pera aí Pera aí Que agora eu te pego A toa A toa O cara corre Não corre Um monte de tiro Um monte de cachorro latindo Pode pôr o que você quiser Na fita ali Pega Sai Nossa velho Uma luz acesa E um griteiro desse Na orelha do bicho Ele pula a mura de capa de vida De cima da água Assim ó Vai embora velho Não fica não Para pra pensar Não é uma ideia chique Facinho de você fazer Baratinho Olha Vixe Que pariu Eu queria estar filmando Um ladrão Ninguém passar na frente De uma porra dessa Ficou aí a dica Eu quero ver quem é que faz Porque eu não tenho tempo Para ficar fazendo isso aqui Só tive a ideia E passo para vocês Agora se vocês quiserem fazer Aí no Brasil Ou vocês moram aí Faz um negócio desse aqui Eu acho que vai ficar Muito bom Beijo Ficou a dica Tchau Tchau